pela sua audiência, Raimundo, grande Raimundão, ele acompanha a programação por completo, ele começa a ser idinho. É um homem bem informado, né? É, bem informado, ele tá na rádio certa. Um abraço, meu amigo, obrigado pela audiência. Matheus, olha, o seu xará, delegado Matheus Zanada, já está aqui com a gente ao vivo, duas pessoas foram presas com celulares roubados em Luiz Correia e o superintendente de operação integradas da Secretaria de Segurança, delegado Matheus Zanada, tem mais detalhes dessa ação da polícia que começou hoje lá no litoral e deve fazer uma verdadeira limpeza, né, dessa região, que a partir de amanhã, Matheus, vai receber um grande número de autoridades para essa solenidade do porto. Bem-vindo, delegado. A gente começou já essa operação aí de limpeza, não é, do litoral. Seja bem-vindo. Bom dia, Eli, bom dia, Matheus e a todas as pessoas que nos assistem. Hoje, nas primeiras horas da manhã, nós deflagramos uma operação em Luiz Correia, onde cumprimos dois mandatos de prisão e conseguimos recuperar dois celulares que são produtos de crime. Essas pessoas que foram presas preventivamente são pessoas reincidentes, são contumadas ou autoras da lei, e elas foram presas em virtude de integrar organização criminosa e também por serem suspeitas de uma tentativa de homicídio. Então, uma operação bem-sucedida hoje no litoral, né, e que tem como objetivo buscar a maior tranquilidade e segurança para o cidadão lá de Luiz Correia. Devemos fazer mais ações, né, o policiamento também, tanto ostensivo como investigativo, foi reforçado no litoral, pois amanhã teremos uma grande inauguração, um grande evento do governo do Estado, que vai ser a questão do Porto, onde vai ter inúmeras pessoas, né, amanhã mesmo iremos ter um centro de controle e comando na região do Porto, com policiais civis, policiais militares, corpo de bombeiros, todo um aparato de segurança para garantir a tranquilidade de quem for participar desse evento do Porto. E logo após o evento do Porto, nós teremos alguns shows, né, entre eles bandas de grande repercussão nacional. Delegado, essas prisões foram realizadas na sede do município ou na zona rural da cidade? O município de Luiz Correia tem uma extensão rural muito grande, né, e nos últimos meses a gente vem acompanhando esse avanço da violência para esses locais que é onde existia só apenas paz e sossego. Mas a operação se concentra na região urbana ou também na região rural do município? Na verdade, são nas duas regiões, né, do município, Matheus, que essa operação se concentrou, né, esse final de semana nós devemos começar com a operação silêncio e paz no litoral, vamos intensificar a operação silêncio e paz que tem como objetivo reprimir o crime de poluição sonora e perturbação de sossego, que corresponde a 70% das nossas ocorrências via acionamento com o POPOM 190, né, e essa operação silêncio e paz tem reflexo na prática de outros crimes. Nós também conseguimos aprender, vamos também conseguir aprender armas de fogo, entorpecente, pessoas que, pela empregueira ao volante, evitar acidentes de trânsito, como ocorreu na operação silêncio e paz aqui em Teresina, e num único final de semana nós conseguimos recuperar mais de 50 celulares roubados. Então, nesse final de ano, na próxima semana, nós iremos lançar a operação Festas com Segurança, né, que vai intensificar o policiamento das principais cidades aqui do estado do Piauí, reforçando o policiamento, né, justamente para garantir essa tranquilidade ao cidadão piauense. E agora, no dia 19, nós iremos ter também a entrega, né, na politoral do nosso novo helicóptero, que veio do lado da PRF, que é o Colibri, e ele vai ficar fixado lá na cidade de Parnaíba. Então, nós teremos um helicóptero na cidade de Parnaíba, que é o Colibri, o outro helicóptero ficará aqui na cidade de Teresina, e também teremos um terceiro helicóptero, que deve chegar até fevereiro do próximo ano, que vai ser fixado na cidade de Picos. E o ano que vem, também teremos adquirir ou alugar um quarto helicóptero, que vai ficar na base de Bom Jesus. Olha aí que bacana, a polícia recebendo aí novas tecnologias que vão contribuir, né, Matheus, de maneira muito efetiva para o trabalho deles. A gente tem visto aí na prática, delegado, que nem só esse policiamento ostensivo é que ajuda na questão da redução da violência. A gente tem visto, por exemplo, essa operação silêncio, que é para evitar o barulho até mais tarde da noite, em regiões que têm uma movimentação de bares. A gente tem visto as blitzing, que estão retirando motoristas alcoolizados das ruas, estão retirando pessoas com mandato em aberto, também estão sendo presas. Então, são operações diversas que acabam contribuindo com o objetivo final, né, delegado, que é a questão do combate à violência. Isso mesmo, Elie. Nós temos o projeto de celulares, né, e aquele projeto que visa enfrentar o roubo de curto de celulares, projeto que é pioneiro no Brasil todo. Conseguimos diminuir em 37% o número de roubo de curto de celulares em Teresina e 31% no estado de Piauí. Temos também as blitzing, que têm surtido muito efeito, né, têm evitado muitos acidentes. E também temos a operação silêncio e paz, né, que além de combater a poluição sonora, também traz reflexo na prática de outros crimes. Através dessa operação silêncio e paz, nós conseguimos diminuir os crimes violentos patrimoniais. e tudo indica que até o final do ano, né, nós teremos uma diminuição de 10% no número de MVI, que é o número de homicídios, aqui no estado do Piauí. O Piauí provavelmente vai ser o estado do Nordeste que vai mais conseguir diminuir o número de homicídios no estado. Delegado, a gente já tem como fazer uma espécie de balanço do que já foi realizado esse ano nesses... Eu acho que as operações, as principais operações da polícia começaram lá para março, se eu não me engano, com o trabalho mais forte do Draco em relação às facções. Então, a gente não tem nem um ano, propriamente dito, né, desse combate mais duro, mais firme em relação à violência. Mas a gente já tem aí, já pode fazer um balanço positivo de tudo que tem sido feito? Com certeza. O Draco começou com essas operações no início do ano, né, combatendo as organizações criminosas, fez diversas operações, se não me engano, prendeu mais de 500 pessoas, né, que fazem parte de organizações criminosas. Também temos as blitz, né, que tem... Quem faz o encabeçamento dessas blitz é o nosso policial civil, Fernando Aragão, que é o diretor de trânsito aqui da Secretaria de Segurança Pública. Nas blitz nós temos recuperado muitos telefones roubados, além de aprender armas de fogo e também entorpecente. E também temos o projeto de celulares, né, que visa enfrentar o roubo de pulos celulares. A última operação que nós tivemos foi a Interditados 8, né, onde nós cumprimos vários mandatos de busca e apreensão, suspensão temporária das atividades econômicas, né, além de algumas prisões preventivas, inclusive tem alguns empresários que continuam presos pelo fato de estarem vendendo os celulares com restrição. Também tivemos várias intimações em massa, né, que nós fizemos, essas intimações em massa foram enviadas para pessoas que estavam na posse de celulares com restrição, elas foram intimadas via WhatsApp para entregar esses celulares aqui na Secretaria de Segurança Pública e para o próximo ano devemos ter várias outras ações, inclusive projetos novos, como, por exemplo, o projeto de veículos. Esse ano nós fizemos o projeto de celulares, o próximo ano nós já estamos trabalhando no projeto de veículos para enfrentar o roubo e furto de veículos e principalmente de motocicletas. Olha, tá aí o delegado Matheus Anatta, Superintendente de Operações Especiais da Secretaria de Segurança Pública, destacando as ações no litoral do Estado, né, nessa grande movimentação, tanto pela inauguração da primeira etapa do porto, como também as festividades de fim de ano que estão chegando, que Luiz Corrêa, Parnaíba, recebe uma grande quantidade de visitantes, né, a polícia trabalhando em uma ação que está dando resultados, né, tanto nos celulares apreendidos, quanto agora nessas ações, e esse ponto que o delegado tocou ali é muito importante, viu, porque hoje uma das maiores queixas do cidadão é a questão desse roubo, desse furto de veículos que acontece, né, que o cidadão fica, faz um investimento tão grande, mas acaba tendo um prejuízo quando é roubado e em muitos casos não consegue recuperar esse veículo. É, ainda está sendo muito utilizado, né, delegado, aquele dispositivo que ele consegue bloquear... É o Chapolin. É o Chapolin, é. Ele consegue bloquear o alarme do veículo, né, inclusive eu acho que foi o delegado Zanatta que já deu a dica aqui para os telespectadores, os motoristas, que travem o carro, mas que não custa nada dar aquela verificadazinha, né, delegado, antes de virar as costas aí para o veículo, porque alguém próximo pode estar com aquele... Como é? Chapolin? Chapolin. Com o Chapolin e pode estar de olho no seu carro, né, tem que se cercar também de todos os cuidados, né, delegado? Justamente, o Chapolin é um dispositivo que impede que você passe o alarme no carro, né, ele tem sido usado para a prática de vários furtos, não só no Piauí, mas no Brasil todo, né, então nós pedimos à população aqui do Piauí que fique atenta quando parar o seu carro em lugares de grande movimentação, como, por exemplo, farmácia, restaurante, shopping, que verifique se realmente houve um travamento das portas, né, porque às vezes você está desatento, acha que passou o alarme do carro e vai fazer as suas compras, vai para o restaurante, mas na verdade o carro não foi travado, então nós pedimos que você, que a população fique mais atenta e verifique se realmente houve um travamento das portas do carro. É, não custa nada, né, é uma atitude preventiva também que você vai evitar vários aborrecimentos ali no decorrer da sua noite, às vezes o delegado da pessoa sai para relaxar um pouco, se divertir, vai jantar com os amigos, dá uma saidinha, e aí olha o tamanho do problema quando ele volta, né, o carro ficou destravado por conta de ele não ter observado, não ter só colocado a mão lá no trinco da porta para ver se estava travado, e um problemão começa a aparecer a partir dali, porque pode ter tido o furto dos seus objetos pessoais, objetos de valor deixados dentro do carro, vai dar um trabalho danado para a polícia, viu, Matheus? Então, não custa nada a gente também fazer a nossa parte, né, colaborar um pouquinho, tornar a vida dos assaltantes um pouco mais complicada, por que não, né? Delegado, não é, delegado? Vamos dificultar a vida deles também, né? Pelo amor de Deus! Delegado, muitíssimo obrigada, boa sorte aí no seu trabalho com a equipe, a partir de hoje, né, no litoral, amanhã vai ser o auge aí com a inauguração dessa primeira etapa do porto, vai ter uma movimentação muito grande, e onde tem movimentação de pessoas, consequentemente, tem movimentação de bandidos, viu, Matheus? Não só tem apenas o cidadão de bem, né? Tem ali o mal feito, né? Ou seria um sonho, né? Se tiver só as pessoas bacanas, boas, cidadão. Mas, onde tem muita movimentação, chama a atenção também dos assaltantes, dos bandidos, é o meio de trabalho deles, né? E a gente tem que atrapalhar, é isso aí. E desejar boa sorte para a equipe aí do delegado Zanatta, que tem esse objetivo de atrapalhar a vida dos assaltantes. Delegado, daqui a pouquinho eu estou chegando aí, Luiz Corrêa também, viu? Eu vou estar cobrindo lá o porto, prepare um camarão para a gente lá, um caranguejo. Vale, o delegado vai fazer a segurança, ele não vai cozinhar, não. Eu não sabia desses seus dotes culinários, delegado. Você vai fazer camarão. Mas dá para comprar, pai. Ah, está fácil. Não, não ocupe o delegado com o negócio de camarão, não, que ele tem que estar resolvendo o problema dos bandidos. É verdade. Né? Deixa para o camarão para depois, Matheus. Não bagunça o negócio, não. Delegado, boa sorte aí mais uma vez no seu trabalho e um ótimo dia para o senhor. Obrigado, Matheus, Eli. Nós estamos à disposição na Secretaria de Segurança. Bom dia para vocês.